Fala aí galerinhas de Caper, eu sou o Zé Guia no Roblox Bananas e diz a gente que não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like. E gente, bora pras partidas tentar ganhar da banana e conseguir escapar. Gente, eu entrei aqui de boa na aguia, de boa na aguia, gente, agora a banana não está aqui por perto. Aqui já foi aberto a coisa, eu estou observando a banana está aberta, a banana está aberta, a banana é nele, estou lascada, gente, peraí. Não, 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 não bem, gente. Vamos tentar terminar de fazer esse coisa aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, agora, corre! Corre. Corre, gente, corre. Corre. Tá, agora vem aqui. Agora eu tenho que vir aqui com muito cuidado. Ou senão a banana vai me ver. Por um momento, eu achei que a banana não tinha me visto, gente. Eu estou muito passada, chocada, gente. Não, é sério, gente. Eu tô passada, chocada? Como é que a banana não viu? Peraí, o que é isso? O que é isso? Ué, mas o que é isso, gente? Calma. Ué, o que é isso? Gente, eu vou ficar aqui por enquanto, hein? Mas, gente, olha a mini abóbora lá, que fofinha. É uma mini abóbora, gente. É uma mini abobrinha. Abóbora? É uma mini abóbora, gente. Eu... Como eu não quero? Corre. Não, eu não quero perder a mini abóbora. 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 Corre, 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 corre. Ih, eu não quero perder a mini abóbora. Eu consegui escapar, gente. Eu não queria perder a minha abóbora, gente Bom, bora pra próxima partida Minha abóbora Só tinha eu, viva E gente, a partida já começou aqui Ou já vai começar, né? No caso, já vai começar E eu sou uma... Quase que eu falo banana Agora eu sou uma banana, né, gente? Não, brincadeiras à parte, gente Eu não sou uma banana, não Eu sou uma sobrevivente fofinha Eu vou ficar aqui, ó, pertinho do código E o código é... 422, tá O código é 422 E eu acho que o código tá pra cá E é 422 Certo, certo Onde está o lugar do código? Calma 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 aí, gente Calma, calma Agora eu tenho que vir aqui, ó Vai, clica, 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 clica É 422 o código Oxi! Eu ganhei 275 moedas, gente Eu tô rica Oi? Eu não entendi nada, gente Eu só cliquei ali pra fazer o puzzle Daí eu só ganhei 275 moedas Sem mais, sem menos Eu não entendi muito bem o que aconteceu Mas tudo bem Agora eu vou clicar aqui, rapidão Clica, 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 clica Agora eu vou me esconder aqui Porque a banana tá muito perto A banana está muito perto, gente A banana está muito perto Calma, 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 calma Tá poeira? Já tá baixando? Não! Não está baixando nada Meu Deus A banana estava muito perto Tá Um, dois, três, quatro Dois, três Agora corre, corre Corre, senão eu vou ir pra vala Eu vou ir pra vala se eu não correr Calma Calma aí, gente Ó Ó, calma Eu tinha visto um puzzle ali Achei Ah, eu não vi a banana aqui, não Eu não tinha visto a banana aqui, não Eu não tinha visto a banana, não, gente Não acredito Eu não tinha visto a banana, gente Juro Eu não acredito Como é que eu não vi a banana? Eu só tô com duas vidas agora, gente Como é que eu não vi aquela banana? Uma banana tão grande Como é que eu não vi ela? Olha lá Peçunha Ó Corre, Peçunha Corre Corre Corre, Peçunha Corre Corre que eu vou ir pra esse lado aqui Então não vem aqui Porque senão eu vou ir pra vala também, Peçunha Então Ixi, a Peçunha vai ir pra vala, gente Ixi Ah, a Peçunha foi ir pra vala, gente Tadinha Mas tudo bem, tudo bem Virou comida de banana Nem sei qual que é a comida de banana Quer dizer, na vida real, né, gente Aqui no jogo eu sei, né Que é humanos Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Negócio minha e Samo A gente está É A gente está abaixada pra banana não nos ver Senão a gente vai pra vala E só falta dois minutos praticamente Um, dois minutos em ponto Mas falta dois minutos e cinquenta É, cinquenta Pra acabar o jogo Quer dizer Pra saízes abrirem, né Só tem três pessoas vivas contando comigo Aqui, 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 aqui E aqui Agora eu volto Tadadá Eu vou ir pro outro lado, gente Calma Corre da banana Corre, corre, corre Corre da banana Corre da banana Não, banana, não 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 Não, não, não Não, banana Não, corre, corre, corre Corre, gente, corre Eu vou ir pra vala Eu vou ir pra vala Não acredito que eu vou ir pra vala, gente Eu vou ir pra vala tão cedo Eu vou ir pra vala Não, não, não Eu vou ir pra vala Mudou pro erro Bom, eu subi de nível, né Eu subi de nível Mas, gente Bora pra próxima partida Gente, a partida já vai começar Que eu sou uma Sobrevente, gente Estamos de boa na água Por enquanto E cadê o código, gente Tá, não tá aqui Também não está aqui Estou procurando aquelas Esqueci o nome Aquelas coisinhas que é pra fazer lá, gente Esqueci o nome da coisa lá E por um momento Eu achei que a banana estava muito perto Mas ela não está muito perto Mas agora tá Mas agora tá perto, gente Mas agora está perto Obstava Agora eu vou sair correndo daqui Senão Senão eu vou ir pra vala Ah, que nem o Peçunha foi com medo Pera aí, gente Pera aí Agora eu vou vir aqui, ó Tirar esse daqui Rapidinho Rapidinho Tenho que tirar Ai, eu não sei o código Eu não sei o código E agora eu tô lascada Porque eu não sei o código Onde está o código, Peçunha Você sabe onde está o código? Eu sei isso aqui Eu não estou encontrando Na verdade Achei o código 6332 É 332 o código É 332 332 o código 332 o código 332 o código Corre, pessoalinha. Agora eu vou vir aqui. Deixa eu colocar o bolo aqui. Ih, saiu correndo, que lindo. Então, se não foi pra bola. Sério. Tá, tudo bem, tudo bem, gente. Para de ficar com aquela vozinha. Porque, às vezes, eu fico sem que eu perceba. Às vezes, não sempre. Mas, ok. Tudo bem, gente, tudo bem. Já vou colocar aqui o pedaço de bolo. Porque a gente não come o bolo. Ao invés de montar ele. Ao invés de dar a gente. Ih, banana. Abaixa, abaixa. Ih, banana está valendo. Ih, agora cadê o pedaço de bolo que eu quero comer? Quero comer o pedaço de bolo. Ok, gente. Parei, parei. Agora eu vou vir. Na verdade, eu não vou vir nada. A banana está perto. Agora eu vou clicar rapidão. Para coisar aqui o coiso. Entendeu, gente? É para coisar o coiso. Eu sei que a banana está muito perto. Nossa. Agora eu tenho que sair correndo para cá. Senão, eu vou ir para a bala, gente. Entendeu? Entendeu? Eu tenho que sair correndo que nem doida. Senão, eu vou ir para a bala. Aqui já está a saída, gente. Aqui já está a saída. E será que eu vou ficar aqui já? Já vou ficar aqui preparada para escapar. A banana está muito perto. Ih. Ih, a banana. Desvirou a banana. A banana me viu. Não, 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 não. A banana me viu. Não, 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 não. A banana me viu. Agora eu tenho que ir correndo para lá. Senão, eu vou ir para a bala. E eu quero escapar. A banana está vendo? A passinha é banano. Ai. Consegui escapar, gente. Ai. Ai, gente. Consegui escapar. Ai, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E... Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixa esse like. E, gente. Comenta aí o que você gostou do vídeo. Ou se você gostou ou não. E, enquanto isso, está passando a musiquinha de fundo, gente. Mas, é sério. Se quiser, comenta aí se você gostou ou não do vídeo. Se quiser, comentar, né? E se puder, compartilhe. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.